E seguimos com informações da Bradesca Esportes FM e o papo interessante de um atleta que se destacou no campeonato carioca com a camisa do América lateral esquerdo Marlon que irá disputar o campeonato brasileiro pelo Luverden saindo do Rio de Janeiro para tentar a sorte fora do estado mesmo tendo se destacado aqui o que é bastante controverso né. Marlon queria agradecer sua participação aqui na Bradesca Esportes FM a rádio do seu esporte para começar gostaria que você falasse sobre essa situação né essa ida para o Luverdense. Boa tarde, primeiramente queria agradecer a vocês da Bradesca pela oportunidade de estar falando aqui né falando um pouquinho mais sobre mim. Então, esse ano né fizemos um campeonato carioca bom né, infelizmente não veio o resultado que nós esperávamos, veio a queda né, mas eu pude assim fazer alguns bons jogos pela equipe e graças a Deus aí eu pude vir o Luverdense abrir as portas para mim jogar a Série B do Campeonato Brasileiro que é uma vitrine muito boa para nós jogadores. Espero agarrar com essa oportunidade com toda a motivação que os jogadores poderiam ter de vir vestir uma camisa de um clube aqui de Mato Grosso que é muito importante. E espero fazer uma boa Série B aí para quem sabe aí para um time grande. Agora Marlon, depois de jogar bem o Campeonato Carioca com a camisa do América, apesar do rebaixamento e principalmente no início, foi muito boa a campanha de vocês, tanto com você pela esquerda quanto com o Eric pela direita e para a Série B do Brasileiro. Te motiva? Claro né, sempre sonhei um dia poder jogar um Campeonato Brasileiro, um clube, um bom clube né, o Luverdense vem crescendo cada ano que passa, é uma oportunidade única para mim, espero aproveitar o máximo possível essa oportunidade se tiver alguma chance de poder jogar né, que vai ser uma disputa boa, saudável aqui, com os outros laterais que tenho, mas espero aí poder contribuir de alguma maneira. Estou muito motivado, espero agarrar essa chance com unhas e dentes. Agora Marlon, como é que você vê a impressão que você deixou aqui no Rio de Janeiro, sempre se destacando nos campeonatos, foi assim no Bom Cesso, foi assim também com a camisa do América, como é que você vê o que você deixou aqui? Ah, é legal né, que eu pude fazer alguns campeonatos cariocas aí bons, tanto pelo Bom Cesso quanto pelo América né, na Série A e Série B, vou deixar minha marca aí no Rio, que as portas espero que estejam sempre abertas, que é importante né, ter uma passagem por clubes tradicionais e ter deixado uma boa impressão, uma boa marca aí para quem sabe poder retornar, tanto para esses dois clubes ou outros futuros né, espero aí que crie tudo certo aí, que talvez, quem sabe aí um dia possa voltar aí, jogar por um grande, quem sabe né, só Deus sabe. Agora Marlon, lateral do Luverdense, você estava na América e de repente vai para uma edição nacional, vai disputar um brasileiro pela equipe do Luverdense, o que representa isso para você, essa chance a nível nacional e como é que você vê a equipe do Luverdense para a Série B, que tem contratado muitos cariocas? Bom, para mim, essa chance que me foi dada né, é muito importante, vários jogadores buscam isso, jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, Série A, espero que dê tudo certo, que eu consiga, tiver alguma oportunidade, mostrar meu futebol, que muitos aí no Rio conhecem, mas aqui em Mato Grosso, poucos conhecem, talvez só os diretores do Luverdense mesmo, que já me acompanharam, espero que essa chance que foi dada para mim, eu consiga saber aproveitar o máximo possível, e o Luverdense vem com uma equipe aí boa né, que ano passado fez uma boa campanha na Série B, até as últimas rodadas brigou né, para subir, esse ano creio que vai vir mais forte, vários jogadores conhecem o clube, jogaram aqui na equipe, jogadores experientes, rodados, é, acredito eu que esse ano vamos fazer uma boa campanha, que pensando somente no acesso para a Série A, que é o clube almeja né, eu espero poder ajudar da melhor maneira possível, dentro ou fora de campo. E como é que está a expectativa para a estreia, o que que você sabe dizer né, dos companheiros aí do Rio de Janeiro, que estão aí com você? Uma expectativa lá no alto né, praticamente falta uma semana para a estreia, esperamos estrear com o pé direito né, jogando nossa casa, vamos ter uma equipe forte, mas vamos com tudo para buscar essa primeira de muitas histórias se Deus quiser. aqui tem, tem, se eu não me engano, quase 10 jogadores cariocas do Rio, que tem uma quantidade assim né, diferente de se ver em outras equipes, mas isso é bom que muitos se conhecem, já jogaram contra, já joguei com um jogador, o Zaguiro Luiz Otávio, jogamos juntos já no bom sucesso, isso é bom né, para ajudar no dia a dia, no trabalho, e se Deus quiser, ajudar a equipe no futuro, acesse a Série A. Marlon, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, foi um prazer bater um papo contigo aqui na Bradesca Esportes FM. Eu que agradeço, obrigado aí por vocês aí abrirem as portas aí para não estar falando um pouquinho mais sobre minha carreira, muito obrigado mesmo, abraço. Tá certo esse o Marlon lateral do Luverdense, aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM.